Música Muito bom dia a todos Em nome do Centro Estudos Sociais Do Projeto ALICE Do Programa Doutoramento em Pós-Cruidão Na Cidadania Global Também diria que talvez Projeto ALICE Eu diria que o Projeto ALICE é qualquer coisa Pela sua força se transformou em um programa E este seminário É um dos exemplos de como é que nós Transformamos um projeto em um programa Como é que nós agarramos Nos desafios teóricos e metodológicos Das hipostomogias do Sul Não sabes tudo que sou boa ventura E as procuram-nos aqui desenvolver Somos várias Que temos estado a trabalhar Com estas ideias e vários Que queriam remontar as ideias Que também trabalham sobre este corpo Conceptual, estas metodologias A organização Deste seminário Cujo tipo são as hipostomogias do Sul Na surgir do direito Abordagens pós-abissais São possíveis Eu às vezes pergunto Se é possível Do pluralismo jurídico São Constitui um conjunto Que foi organizado Para Sarar a Luz e Pernice Somos duas colegas Que temos trabalhado E acompanhado A pessoa do organismo Juntamente com mais Quatro outros colegas Na coordenação do ALICE Onde estes temas Têm sido bastante debatidos E uma das sensibilidades Que nós temos de modificar É que de alguma forma Nos últimos dois anos Nós deixamos de comunicar Um pouco mais Com exceção das nossas aulas De trabalhar mais estes temas Num espaço mais aberto E de dialogar convosco Sobre como é que estamos a trabalhar Estas temáticas Como é que as vamos avançar Portanto este desafio surge Com um primeiro momento De um conjunto de seminários Que nós esperamos que venham A desenvolver-se Nos próximos tempos E que visam de facto Perfeito sobre as epistemologias do Sul A partir de várias latitudes De vários quadrantes De várias temáticas Mas para de facto As consolidar Com um dos grandes Contributos De grandes inovações Que o professor Boaventura Tem trazido E tem constituído Um grupo reflexivo Aqui no CES Inicialmente O desafio Que eram As epistemologias E o pluralismo jurídico Pensámos Porque são colegas Com quem temos estado a trabalhar Além do domingo A Sara Está a Flávia Está a Begonha Está a Gabi Está a Laura Que chegou a um bocadinho menos Que vem do México E o Tomás Que esse caractura próprio Portanto não me esquece Só assim Porque é do lado Sobre memória Que às vezes acontece Porque é um tema Muito interessante E que vários Têm vindo a trabalhar Convidámos também Dois colegas Do João Paulo Dias Que é nosso colegio Também a trabalhar Sobre a magistratura judicial Ministério Público Mas também Com outras Com outros temas Para discutir Exatamente o problema Do pluralismo jurídico Dentro e fora Do Estado Que é o pluralismo jurídico Dentro dos mecanismos De resolução de conflitos Existente entre o Estado E a ligação de conforto Logo à tarde Estão connosco O cristiano Que é o outro O elemento da minoria Portanto Como vocês já repararam Nós temos uma minoria E uma minoria Dentro destas apresentações O João Paulo É a nossa minoria Representativa Para que as flores Me camusquem Portanto Ele está aqui Dando aso A máxima Do modo certo Que mil flores Floresçam E portanto Houve aqui Uma inversão Dos proteis Mas de facto É Nos últimos tempos O pluralismo Que está muito presente Em séries Muito presente Nas discussões Sobre as epistologias Do sul Mas nunca Tivemos Congregado As duas Estas E este foi O primeiro desafio Agradecemos Imenso Estarem aqui De facto A sala é pequena Mas hoje o dia É tarde E portanto Ajuda Estarmos A ser mais Ventilinhas E esperamos Que isto seja De facto Uma lenda De reflexão De participação E de produção Conjunta Estamos a pensar Depois mais tarde De submeter As contribuições A Sara Pode falar Um bocadinho Nobis De organizar O E-Cadernos É uma das questões Que nós temos Essa possibilidade De fazer aqui No SES E eu creio Que para fazermos Isso Inclusive É o E-Cadernos Que é uma Medicação Do SES Que nos permite Trazer Fazer a publicação De papers Não tanto ainda Na fase Do working papers Mas coisas Que já foram Trabalhadas E apresentadas Acho que A fazermos Isso Obviamente Vamos ter que Fazer uma Call Se houver Outras Pessoas Que estejam A trabalhar Nesta área Porque o número Obviamente Poderá ser Apenas conselhos De publicações Portanto Seria uma coisa Aberta Que permitiria Ao ampliar Ainda mais Este debate E haver outras Pessoas Que publicassem Mas quando isso Acontecer Nós vamos Certamente Fazer a divulgação E pronto Posto isto Amanhã de hoje Temos três Aposentações Em princípio Nós temos Que sejam Os 20 minutos Da praxe O João Paulo É o comentador Moderador E portanto Começa A Gabi A Gabriela Ante o João Paulo Já vai De todas as palavras Mas pronto Eu parto Para agora Parto Amanhã Estrela De São Paulo Também É um Mostra Diretor Mas isso É uma Executiva Mas isso É uma Segundária Há uma Segundária Obrigado Agradeço Mais A convite Estar aqui A nota Dependada Do papel Moderador De matemática Que já tem Bastante Tempo Nesta casa Sempre Numa perspetiva Também Multidisciplinar Sempre Numa perspetiva Plurinacional Nos trabalhos Onde fomos Participando Ao longo Das décadas Porque isto já Comece a Boa Aventura Antes dos anos 70 E portanto Com diferentes Avernagens Diferentes Perspetivas E sem dúvida Como a Paula Referiu Colocar O pluralismo Jurídico No seio Das Impostumências Do Seguro Ou pelo menos O contexto Das Impostumências Do Seguro Foi Parece-me Que é um dos Últimos desafios Dos últimos anos Está a ser desenvolvido Dentro do Que era um Projeto Alício E um Estudor Analício Mas também Com contributos De outros Colegas Como hoje Vai ser Possível Verificado Pelas diferentes Intervenções Isto é De facto Um desafio Que eu diria Muito interessante Estimulante Porque pode Ajudar A discutir Algumas As problemáticas Que o pluralismo Coloca Principalmente Quando estamos Dentro Daquilo que Eu diria Que é mais Difícil de estudar Que é dentro Do próprio Estado Eu tenho Diz algumas Dificuldades Quando eu Voto O Ministério Público Com as características Que existem Em Portugal Mas também Em outros países Como no Brasil E Parece que Aquela velha distinção Entre o que está Fora do Estado E o que está Dentro do Estado Que é muito fácil Categorizar E de Categorizar Transforma-se Num objeto De estudo Mais difícil Quando As fronteiras São Como são Realmente Híbridas E portanto A velha distinção Do que está Dentro Da esfera Do Estado Ou fora Do Estado Deixa de existir Como Um facto Mais consensual E portanto Leva-nos a Novos desafios Que novas abordagens Teóricas E novos Conceitos Que nos Podem Ajudar A ter Uma análise Mais profunda Mais complexa E com resultados Práticos Também Mais interessantes Por isso Não queria Alongar Deixaríamos Depois Para a parte Da discussão O que já deu Os limites Temporais